Vamos entender agora aqui no JR23 o que pode e o que não pode no dia da votação. Roda o BT. A manifestação individual e silenciosa nos locais de votação é permitida ao eleitor que desejar usar bandeiras, broches, adesivos e camiseta dos candidatos e partidos. O eleitor também pode levar uma cola escrita ou impressa em papel com os números dos seus candidatos para facilitar a votação. Mas fique atento, estão proibidas aglomerações de pessoas vestindo roupas padronizadas e não será permitido entrar nas sessões gritando ou cantando jingles, nem acessar as cabines portando celular, máquinas fotográficas e filmaduras. Aparelhos de foto ou filmagem devem ser entregues aos mesários antes do voto.